Arranque, arranque. Criador de moda, os curdos dizem que as pessoas procuram fazer na vida só aquilo que lhes cura os males da alma, é o seu caso? Olha, eu acho que eu passo praticamente o tempo inteiro curando a alma, até ultimamente eu ando meio assim, com essa mudança que houve, que a moda virou uma coisa extremamente comercial, mudou toda a referência de moda, está começando até a me dar um certo fastio dessa coisa tão da carne, vestir a carne, eu queria vestir a alma das pessoas. Quais são os seus males da alma? Há muitos, muitos. Diga quatro. Quatro. Males da alma. Bom, uma saudade não sei do que.